Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Sr. Joel Milton, ele vai contar pra você como que ele chegou aqui no consultório, o que que ele tava sentindo e como é que ele tá agora. Conta pro pessoal aqui, Sr. Joel. Tava sentindo a barriga inchada, dor no estômago e hoje já tô sentindo bem, com 3, 4 meses de tratamento só. E a ruidura no fígado, hoje já não tem. A sua barriga tava grande, né? Tava inchada, Sr. Joel? Muito grande. E o senhor já tinha ido em médicos? Já fui em vários médicos, fiz vários exames e médicos falavam que não tinha nada. Não tinha nada, mas continuava inchada e continuava doendo. Doendo. E hoje já desinchou a barriga. Fez o tratamento natural, tá ótimo. Todo tratamento natural. O intestino tava mais preso, agora tá funcionando. O intestino preso, soltou normal. E o diabetes controlado, né? É, diabetes controlado, pressão que eu tinha também, porque a pressão também tá controlada também. Muito bem. O senhor recomenda o tratamento natural? Recomendo. Recomendo pra quem quiser. Tanto que trouxe até a mãe, né? A mãe e o sogro. É verdade, trouxe o sogro também, né? Sim. Tá certo, Sr. Joel. Muito obrigado pelo seu depoimento, viu? Agradecemos aí a sua contribuição, pra que outras pessoas também tomem a decisão e acreditem no tratamento natural. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.